Cala, cala, cala Me abraça como nunca abraçaste Me beija como nunca beijaste Me agarra como nunca agarraste Me ama como nunca amaste Chora como nunca choraste Grita como nunca gritaste Todos eles te diziam que isso era uma loucura Não passava de aventura Hoje estão sentados aqui Eu vou lhe aprender a usar Todos eles te diziam que era um tiro no escuro Não passava de comédia Que nunca te levaria a voltar Hoje estou aqui Vou dançar pra ti como Oh, Michael Jackson Oh, Michael Jackson Oh, Michael Jackson Oh, Michael Jackson Ah, Michael Jackson Cala, princesa, cala Não chora, princesa, para Fala pra mim tudo o que estás a pensar Tira fora Agora me abraça Agora me abraça Olha pra mim Fala comigo Dança comigo Mostra pra ele que estás com teu homem Que nada vai te acontecer Porque Deus uniu mas ninguém separa Tu e eu tão escrito no céu e na terra Um mais um igual a um e a nossa sombra Um mais um igual a um e a nossa sombra Todos eles te diziam que era um tiro no escuro Não passava de comédia Que nunca te levaria a voltar Um mais um igual a um e a nossa sombra Por Dio, toma louco, pirei, pirei, pirei Oh, Michael Jackson Oh, Michael Jackson Oh, Michael Jackson Oh, Michael Jackson Ah, Michael Jackson